Não entendo nada, vamos lá, parte da batalha, hein, eu fiz um vídeo cortado explicando a campanha, inclusive eu joguei no youtube, agora eu vou fazer a parte da batalha, então pra explicar mais ou menos o que acontece na batalha, igual eu fiz com a campanha, vou dar um panorama geral e eu vou cortar depois aqui, só pra explicar tudo, não quero que nem fique perdido, vamos lá, da esquerda pra direita é a mesma coisa que eu expliquei da outra vez, então aqui a gente tem o nosso símbolo da facção, normal, pra falar qual é a facção que você está jogando pra lutar, né, aqui é o tempo da batalha, se você tiver um vídeo, se você estiver jogando em qualquer dificuldade que não seja lendário, e você colocar pra, e tiver as dificuldades normais, você tem 60 minutos pra acabar a batalha, aqui é a balança de força, o amarelo representando a gente, e o vermelho representando o inimigo, que é as chances que o inimigo tem, ou você, de ganhar a batalha, então no caso como a batalha já andou um pouquinho, a nossa chance já tá quase em 90% aqui, ó, tá vendo? Então é muito difícil a gente perder essa batalha aqui, pode acontecer, depende do que acontecer na batalha, pode, uma magia, uma bomba nuclear, algum monstro muito forte, pode ser que você perca. Aqui é os pontos de vitória do inimigo, então quando a gente tá fazendo um cerco, na batalha, no caso essa batalha aqui nessa terrestre, né, a gente tem esse ponto de vitória aqui no meio, se a gente pegar esse ponto de vitória, isso aqui vai começar a subtrair até chegar em 0, no jogo base, isso aqui fica em 100, isso aqui eu uso o mod pra deixar 5, que é pra tornar mais importante a defesa do meio. E aí quando chegar em 0, automaticamente você ganha a batalha, mesmo que o cara esteja com todas as unidades vivas, se você pegar o meio e isso aqui chegar em 0, você ganha. E esse aqui representa quem tá com ponto de vitória, no caso, a facção que a gente tá atacando, que é Parravon, e aqui a gente falando que ele ganha bônus de liderança por todo o campo de guerra. Nas unidades, eu já expliquei aqui os atributos de batalha na última explicação que eu fiz lá de Warhammer, né, mas vamos explicar o que não tem na campanha que eu posso mostrar. Então, por exemplo, se eu pegar uma unidade aqui atrás, você vai ver que ela tem 3 barras aqui, né, peraí, assim não vai dar pra ver. Ela tem 3 barras, uma verdinha, uma cinza e uma laranja. A verdinha representa a vida da unidade, então ela tem 5.220. A cinza, ela representa a liderança, então no caso a liderança é o que eu mostro aqui como 53, e se chegar em 0, a unidade debanda, tá? O que é a unidade debandar em batalha? Você tá aqui controlando ela, chegou em 0, a unidade vai perder o controle e vai começar a recuar pra fugir do mapa, basicamente. Tem chance dela voltar, tem chance dela não voltar. Tem mais chance dela voltar com o Senhor perto, porque se vocês virem aqui eu colocar uma hora azul em volta dele, tá vendo? Uma hora azul. Essa hora azul é basicamente ele pegar a liderança dele e passar aqui pras unidades que estão em volta, então elas ganham bônus de liderança pra não correrem. Então a presença do líder é muito importante pras unidades debandarem menos. No caso, jogando de vampiro, se a unidade chegar em 0, ela começa a perder vida, ela não vai correr, o vampiro não vai correr, os mortos-vivos, porque obviamente eles não vão sentir medo, né? Então quando a liderança chega em 0, a unidade começa a perder vida automaticamente. Ela não vai demandar, ela vai derreter a vida até chegar em 0, ou até a liderança dela recuperar pelo menos 1 ponto acima de 0, né? A barra laranja, no caso com essa unidade que é a distância, né? Representa a munição dela, que é marcada aqui como 28, então ela consegue dar 28 tiros antes de acabar a munição de todo mundo, né? Então no caso é 28 tiros pra toda essa galera aqui, então a gente vai ter 90 vezes 28 tiros, que vai acontecer isso aqui. E o que mais que eu posso explicar aqui, o que acontece? Aqui em cima no canto direito, né? Você pode pausar a batalha, que é o que eu fiz aqui agora pra explicar, então às vezes você tá numa batalha que é muito loucura, você fala Nossa, eu preciso pausar pra ver o que tá acontecendo e eu não tô entendendo nada. Aí você pausa, pensa, analisa, ah, o cara tá vindo aqui, tá soltando magia aqui, ah, eu posso pegar o cara e franquear aqui, não sei o que. Você pode botar a sexta catéria antes, você pode dar o slow motion, que é a batalha passar mais lento, né? Às vezes você gosta de pausar, você quer deixar a batalha rolando mais, de uma maneira mais lenta que você consiga pensar, então aqui a gente deixa o slow motion. Aí velocidade normal, acelerado um pouquinho e acelerado muito, caso você esteja numa perseguição de depois da batalha, né? Ah, a unidade fugiu, eu quero perseguir ela pra ela não voltar. Uma coisa muito importante que é bom frisar em batalhas também, é que a diferença de batalha de cerco e batalha terrestre. Então, se eu estiver numa batalha terrestre e eu ganhar essa batalha aqui, e no lendário não tem pausa, bem lembrado. Se eu ganhar essa batalha aqui numa batalha terrestre, todo mundo que correu do exército dele, então por exemplo, essa unidade que correu, vamos pegar de exemplo aqui. Aqui fugiu três caras, tá vendo? Tá marcado um 3 ali na vida dele. Normalmente a unidade desaparece numa batalha terrestre quando tá abaixo de 5 no Warhammer. Então é interessante você perseguir em batalha terrestre pelo menos abaixo de 5. Ah, chegou em 3, 2, é garantir que a unidade vai desaparecer. No caso, como a gente tá jogando numa batalha de cerco, mesmo que a unidade fuja, por exemplo, vamos pegar esse cavalo aqui, vamos supor que eles correram agora. Tem 33 cavaleiros vivos. Se eles correrem pra eu ganhar batalha, como é uma batalha de cerco, todo mundo do exército inimigo que você tá atacando morreu. É porque você tá dentro da cidade, então você imagina que você pegou a cidade e matou todo mundo que tá dentro dela, tá? Aí, se eu tivesse numa batalha terrestre e esses caras correr com 33, quando eu for atacar o exército de novo, todo mundo que fugiu acima de 10 de vida, basicamente, vai estar vivo no exército que você atacou. Então, por exemplo, esse cavaleiro aqui se eu atacasse o exército de novo, ele teria aqui os 33 cavaleiros ainda que sobraram, tá? Aqui em cima você tem o painel das unidades, que é as mesmas unidades que você consegue ver no mapa da campanha que você recruta, né? E você vai pegar a mesma formação que tá lá no começo, só que aqui você pode já agrupar, ordenar pela ordem que você quiser. Então, por exemplo, aqui eu peguei essas 4 unidades, né? Basicamente, pra selecionar, você clica e segura, arrasta uma caixa, tá? E aqui você vai ter a opção de colocar no grupo. Então, por exemplo, eu apertei Ctrl 1, eu segurei Ctrl 1, essas 4 unidades que eu selecionei, elas ficam no grupo 1. Elas ficam guardadas aqui no grupo 1. E aí, se eu quiser selecionar isso de novo, o que eu faço? Ao invés de eu selecionar a caixa e fazer isso aqui de novo, simplesmente o que eu tenho que fazer é apertar 1 e as 4 selecionam. Então, isso aqui ajuda muito você a ganhar rapidez na batalha. Ah, eu preciso da minha cavalaria na minha mão rapidinho aqui porque o inimigo vai dar um vacilo e eu quero flanquear ele. Beleza, você põe a cavalaria, sei lá, no grupo 2. Ah, apertei 2, ela tá na minha mão. Ataca aqui, ataca aqui. Pô, flanqueou. Beleza? Você ganha velocidade fazendo isso. O que mais? O que mais que eu posso falar aqui de batalhas? Deixa eu ver. Ah, sim, muito importante, da liderança também pra comentar aqui. Então, aqui que o pau tá comendo na batalha, que eu já posso pegar de exemplo, precisa de uma unidade que a liderança dela tá 100% estável, né? Ela não tá brigando nem nada e ela tá aqui com o flanque protegido. O que é o flanque protegido? É quando tem uma unidade em alguma das laterais dela protegendo que ela seja flanqueada por aquele lado. Então ela ganha aqui o bônus de 5. Só que se a gente for aqui pro meio da loucura, onde o pau tá comendo mesmo, vamos pegar esse arqueiro aqui que tá bem abalado fugindo, ó. Então ele tem aqui, ó, dano sofrido, que é a vida que ele perdeu. Só de cara ele perdeu 47 de liderança. Ele tem o valor base dele, né? Então, menos 47. E tem alguns aliados demandando em volta dele. Então isso dá menos 12 nele. Então o que acontece em batalha, normalmente, é o efeito manada. Quando as linhas de frente começam a se bater, você vai ver que algum lado vai ganhar alguma hora, querendo ou não. Seja por magia, por vantagem numérica, por qualidade de unidade, monstro, caramba, 4. E quando um aliado começa a demandar, normalmente os outros já vão começar a vacilar junto. E aí acontece aquele efeito manada de todo mundo correr de uma vez só. Às vezes a batalha pode não ter acabado, mas a sua linha de frente foi despedaçada. Então ela vai começar a ser perseguida. E quando a unidade tá sendo perseguida, ela basicamente toma aqui o que a gente chama de bônus de investida. Que vocês veem aqui na unidade, esse bônus de investida, no caso desse arqueiro aqui, na verdade eu sou o teador de conversa que eu tô vendo, né? Eu vou pegar esse arqueiro aqui, por exemplo. O bônus de investida dele aqui no caso é 3, tá? Num caso de perseguição, esse bônus de investida, se eu não me engano, ele fica 100% mais do que o normal. Então ao invés de 3, o cara ganha 6 de bônus de investida. Então uma cavalaria perseguindo, que é uma que tem bônus de investida bem alto, daria muito mais dano de investida do que normalmente ela daria, porque ela tá perseguindo. Outra coisa importante, também de falar em batalha aqui, que é uma coisa que o jogo não mostra, mas já vem com os caras explicando, eu acho que é real pelo que eu percebi jogando, né? É aqui a defesa de corpo a corpo. A defesa de corpo a corpo, ela, como eu expliquei na campanha, é você batendo de frente na unidade, e é a defesa dela contra as suas chances de acerto. Se você bater de lado, na unidade, então vamos supor, os caras que estão virados pra frente, tá vendo? Se eu vier nesse arqueiro aqui, e eu bater de lado, essa defesa de corpo a corpo, ela reduz em 45% do que ela tá atualmente. Então por exemplo, eu cheguei com a flanquear aqui com a cavalaria, eu atropelei os caras, eles têm 45% de defesa de corpo a corpo a menos. Só que assim que eu lhe dar a investida, eles vão virar pra se defender, obviamente, eles vão ficar apanhando de graça, né? E aí quando eles virarem, o valor fica normal, 14%. Se eu vier por trás deles, se eu vim por trás, eles têm 70% a menos de defesa de corpo a corpo. Isso aqui o jogo não mostra pra você, tá? É coisa de batalha mesmo, do nada acontece sim esse bônus. Outra coisa, se você lutar em terreno elevado, você ganha um bônus também, se eu não me engano, em defesa de corpo a corpo, mas eu não lembro exatamente o quanto. Mas você ganha bônus de defesa, basicamente é isso. E o inimigo tem menos chance de acerto contra você com o terreno superior. Aqui o que a gente pode pegar de outro exemplo de liderança, né? Esses caras aqui estão brigando com monstros do caramba, magia, envolvendo eles. Talvez se eu consigo colocar aqui o mal acima da liderança deles, joga um... Que ele tá acionando alguma unidade que não era pra selecionar. Jogo, mostra aqui alguém... Aqui, ó. Então pra ver, esse cara aqui ele tem dano sofrido, aliados debandando, atacado pelo flanco, porque tem um monte de infantaria minha em volta dessa unidade, tem monstro atacando ele. Aí tem o defender do ponto de vitória, que é o ponto de vitória lá do meio que eu expliquei pra vocês. E dentro do forte, que eu acredito também que seja aqui da... do bônus de liderança da parada aqui. Tá? E... O que mais que ele tinha aqui que eu não cheguei a ver? Se eu conseguir ver, né? Seria muito bom. Para de mostrar a muralha, velho. Eu quero ver o cara aqui. Vai ficar difícil. Pera aí. Ok. Aí tá perdendo o combate, então você pode estar ganhando liderança por estar ganhando o combate, ou perdendo liderança por estar perdendo o combate. Porque se você tá perdendo o combate, por que você vai continuar lutando, né? Então faz sentido o cara querer correr. E aí tem um outro 19 aqui que tá dando de bônus pra ele, que eu acredito que seja... Não, não é nenhum bônus daqui. Achei que seria algum bônus. Porque tem bônus aqui que algumas unidades dão que elas podem encorajar algum aliado em volta. Mas basicamente, acho que é isso de batalha. Acho que eu cobri tudo aqui pra vocês, que eu poderia. Da organização, do... dos exércitos, como funciona aqui a interface, qual o objetivo. Não costuma mudar muito do que eu falei de batalha de cerco pra... pra batalha terrestre, além do fato de você matar o exército inteiro quando você ganha, né? Mas fora isso, a parte aqui da direita, né? Que a gente fala isso, na verdade. Isso aqui é rapidinho. Aqui na direita, aqui em cima, normalmente algumas facções, elas têm alguma habilidade especial. Então no caso da Costa dos Vampiros, como a gente tem as construções de navio, a gente libera por uma construção esses canhões aqui. Então eu tenho direito a usar a metagalete Sartosa, e o rugido de Norska. E, por efeito de campanha, não só do exército, toda a minha facção consegue usar, a gente usa essa cantiga do segundo verso, que é uma coisa especial da Costa dos Vampiros, que dá um bônus aí pra todo o mapa. E a parte de baixo aqui é específica pra cada senhor que você tiver do exército, ou herói, que é a parte magias. Se você não tiver nenhuma magia, não vai nem aparecer esse número aqui. Vai só ficar bloqueado aqui como se fosse... pintado, não, assim, um vidro, né? E não vai ter número nenhum. Porque você não tem magia pra usar, então não tem porque você ver o quanto de magia que tem. E aqui você vai ter toda a lista de magias que você tem. Então, ah, eu tenho magia de cura, eu tenho magia de dano, eu tenho outra magia de dano, eu tenho outra magia de dano, eu tenho magia de invocação. E todas elas mostram aqui o quanto que ela gasta, qual que é o tempo de recarga, que é aquele unzinho, que tá parecendo um loop, é a quantidade de vezes que eu consigo usar ela ainda. O 8 é o custo, e o 26 é o tempo de recarga da habilidade pra eu poder usá-la de novo, no caso. Então, como eu já usei algumas vezes essa magia de invocação, eu só posso usá-la mais uma vez, e depois a magia acabou. Se eu vier numa aqui, ó, você vê que não tem esse... é a quantidade que eu posso usar, né? Então, eu só falo o custo e a recarga, só isso. Quando a magia não tem esse limite, né? Porque se eu puder ficar invocando infinitamente, obviamente que o inimigo vai ser sobrepujado pela quantidade, aí fica quebrado. E aqui no Senhor também, que eu esqueci de falar, é a parte de itens e habilidades específicas dele, além das magias, né? Você às vezes vai pegar algum equipamento em batalha ou na própria campanha, através de algum tesouro ou, sei lá, por tecnologia, que vai te dar alguma habilidade especial ou poder. Então aqui, todas essas partes aqui, é algum poder que eu adquirir ou pela árvore de habilidades dele ou por algum item que eu tô equipado com ele, que você pode equipar itens lá na campanha com eles, né? E agora sim eu expliquei tudo. Nessa parte... Não, na verdade não. Aqui na parte de baixo aqui, tem a parte de alterar a velocidade da unidade, né? Você pode deixar a unidade caminhando, que se você não estiver jogando, na verdade qualquer unidade cansa sem mods. Se você estiver caminhando, a unidade vai cansar menos. Se ela estiver menos cansada quando ela chegar no combate, que é isso que mostra aqui, ó, esse animado, ela vai lutar melhor. Agora, se eu vier numa unidade humana que os meus rapidos não cansam, então vem aqui, ó, no Paladino, você vê que ele tá ofegante. Ele estar ofegante significa que ele tá perdendo alguns atributos de combate. Embora não mostre aqui na esquerda, ele tá perdendo atributos de combate. Seja liderança, defesa corpo a corpo, ele basicamente perde um pouco o desempenho dele em combate, né? Como aconteceria? O cara tá cansado, ele luta melhor. Só que como eu jogo com mods aqui, então meus mortos ruins não cansam. Tá? Essa parte aqui é pra você colocar a unidade de moda corpo a corpo. Então se eu quiser vir aqui num cara de projeto meu, eu vou falar, ah, agora eu não quero mais que você atire. Eu quero que você brinque na porrada. Então se o cara chegar aqui perto dele, ele não vai correr. Ele vai começar a sair na porrada aqui, dando coronhada. Sei lá o que ele vai fazer, mas ele vai fazer. Se eu tiver com uma unidade em andamento, ela tá andando pra algum lugar, por exemplo, pegar esse morcego aqui e eu clicar nesse parar, ele vai parar tudo que ele tá fazendo. Seja atirar, seja andar, ele vai simplesmente parar no lugar que ele tá e aguardar outras ordens, tá? Essa outra parte aqui eu não costumo usar muito, que é basicamente pra criar o grupo, mas eu crio sempre com ctrl 1, ctrl 2, ctrl 3, mas basicamente o que faria é essa parada aqui. Então, por exemplo, eu pego essas guardas profundezas aqui. Ah, cliquei aqui, grupo. Você viu que ele criou grupo 6, que já tinha o 5. É basicamente a mesma coisa se você apertar ctrl 1, ctrl 2, ctrl 6, ctrl 3, ctrl 4, e assim vai, tá? Essa parte aqui é pra você escolher a formação. Isso aqui sinceramente eu não uso, mas você poderia escolher aqui, por exemplo, se eu pegar uma unidade que tem aqui infantaria, é de projétil e infantaria normal, você pode definir aqui, ah, eu quero o projétil na frente, ah, eu quero corpo a corpo na frente e o projétil atrás. Ele até explica aqui mais ou menos o que vai fazer quando você clicar, mas basicamente seria isso. Aqui você tem o ativar o modo guarda, que é pra você impedir da unidade de perseguir. Então, por exemplo, eu tenho aqui um morteiro, né? Ele tá atirando a unidade lá atrás. E você tá vendo esse cone que tá aparecendo aqui, esse triângulo, né? Mas melhor que um cone. Ele tá com alcance certinho pra atacar a unidade, que é simbolizado por essa seta aí que fala, ó, eu tô acertando aqui, beleza? Beleza. Só que vamos imaginar que esse cavaleiro correu ali pra trás. Ele saiu da minha área de alcance. Se eu não tiver com esse modo guarda marcado, que é o escudinho ali embaixo que eu mostrei, e eu cliquei pra atacar essa unidade aqui, ela não tá atacando sozinho, o que a unidade vai fazer? Que ela entendeu o que você quer que ela faça. Ah, eu vou perseguir esse cara até eu pegar o alcance de novo. Então ela vai andar pra frente até pegar o alcance de novo desse cavaleiro aqui. Aí sim ela vai, ó, agora eu tô atirando de novo, hein? Até que o cara saia de novo do alcance, tá? Então é sempre importante você usar isso aqui pra você não ter aquele momento chato que você montou toda a formação, aí você fica pra ver, putz, minha artilharia tá andando sozinha, tá lá na frente, ó. Que coisa, se matou. Às vezes acontece. Então é bom você sempre lembrar de marcar isso, tá? A outra parte aqui é abandonar a artilharia, que no caso a unidade tem. Então eu tô aqui carregando três morteiros, né, simbolizado pela quantidade aqui. Se eu clicar nesse abandonar a artilharia, toda essa galera que tá aqui usando o morteiro pra atirar, eles vão abandonar isso aqui e eles vão virar como se fosse uma infantaria corpo a corpo. Obviamente que eles não são bons, mas em caso de emergência pode ser que você precise disso. Ou porque o cara chegou perto do morteiro, você vai, ah, larga aí, vamos brigar corpo a corpo. Essa aqui eu atirar à vontade, então se a unidade pegou alcance, a batalha começou aqui, vamos supor, não manda ela atacar ninguém. Se isso aqui tiver desmarcado, ela não vai atirar em ninguém, mesmo que tenha todas as unidades no alcance dela aqui pra ela atirar na batalha, né? Agora se eu deixar marcado, ela vai atirar na primeira unidade que ela pegar o alcance. Ah, entrou aqui um cavaleiro. Tô atirando. A chance de acertar é mínima? É. Mas tô atirando, foda-se. E em caso de emergência, você pode apertar aqui também essa bandeira. Ah, tem uma unidade muito importante que eu não quero que morra na batalha. Então você aperta isso aqui, automaticamente ela vai parar de atacar quem ela tá atacando e vai começar a correr pra uma dessas linhas aqui que é o limite do mapa. Quando uma unidade que tá debandando passa por esse limite do mapa, ela vai sumir daqui dos cartões de unidade, você não vai poder controlar ela de novo e se a batalha acabar e você ganhar, ela vai estar com a vida que ela saiu. E se você perder, a mesma coisa, dependendo das condições da batalha, né? Agora em caso de batalha terrestre também que é importante frisar, se você atacar um exército que tá lá na campanha com a instância de movimento que é em marcha, né? Eu acho que eu cheguei a explicar que tem a instância normal, que é quando você anda por um ponto, aí em marcha que você anda o dobro, só que você não consegue recuar de batalha. Então se alguém te atacar nessa instância de marcha e você perder, todo o seu exército vai desaparecer. Não tem como nenhuma unidade sair viva mesmo que todo o seu exército saia com a vida quase cheia. Então todo mundo desaparece, não tem como você recuperar aquele exército, vai todo mundo desaparecer completamente, tá? E agora sim, acho que eu cobri tudo, gente. Acho que foi tudo. Aí tem coisa aqui, eu já falei três vezes, vocês viram sempre que eu falo alguma coisa. Você pode apertar aqui também Tab, né? Se você prefira essa câmera de cima pra olhar a visão de cima da batalha e falar, tem noção do que tá acontecendo. Você aperta Tab, ele vai pra essa câmera tática aqui, se você quiser. Coisa de mexer exército também que eu demorei pra aprender isso, que é importante mostrar pra vocês. Se eu selecionei duas unidades aqui, ah, eu quero que elas andem pra cá, eu aperto direito, né? Certo? Só que eu não consigo ver como é que tá a formação delas apertando direito, né? Aí você pergunta, Zé, como é que eu faço pra mexer do jeito que tá a formação delas aqui? Você vai segurar Alt, você vai selecionar o botão, enquanto você segura o Alt, você vai clicar com o esquerdo, você vê que já aparece ali, ó, a formação de elas estão, certo? Aí você vai arrastar o mouse pra onde você quer que elas andem. Então se eu soltar o mouse aqui com o botão esquerdo agora, ó, elas vão andar pra lá com essa formação que você soltou. Eu ainda tô com o dedo no Alt, eu cliquei de novo aqui, ó, esquerdo, arrastei pra cima, soltei, beleza? Aí você consegue mexer a formação assim. Ah, eu quero que ela ande pra frente, mas eu quero que ela vire um pouco, Zé. O que eu faço? Você segura com o esquerdo, segura o Ctrl também, junto com o Alt, né? E você gira aqui o mouse, ó, tá vendo? Então de novo, ó, segura o Alt, segura o esquerdo, segura o Ctrl, quando você chegar no lugar que você quer, e vira o mouse, ó. Tá? Aí ela vai girar a formação. Então, pra onde esse triângulo estiver apontando, é pra onde ela vai andar quando você soltar. E pra onde ela vai estar virada também, né? E agora sim, falando de verdade agora, acho que foi tudo, tá? Então, bom pra onde ela vai dar o sync. E agora eu vou abrir o outro слишком grandes. E agora eu vou trazer o seu lá pole. E ainda bem, até mais. E agora eu vou aparecer o quãozinho問題, e eu vou abrir a description, E agora eu vou abrir o seu dataset. E agora eu vou abrir o outro Excuse-to,